Convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida! Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Hoje tem, Xuxu! Final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians, porque o jogo é no Maraca. E antes do timão enfrentar essa pedreira, fez um treino com o estádio aberto em Itaquera. Vamos para lá, então. Nesta segunda-feira, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo, com treino aberto para sua torcida na Neoquímica Arena. Mais de 27 mil torcedores estiveram em Itaquera para apoiar o elenco antes da decisão no Maracanã. A entrada para o treinamento aberto foi gratuita, com os torcedores tendo que somente doar um quilo de alimento não perecível. Agora, a relação do técnico Vítor Pereira e Roger Guedes fica cada vez mais tensa. O Roger ficou chateado, nitidamente, de ter sido destruído. Já conversamos os dois, já me disse que estava chateado porque gosta de jogar, que é natural, gosta de jogar, mas para jogar tem que correr. Para jogar tem que correr, tem que pressionar, tem que defender, tem que ter mobilidade, tem que ter mais bola. Eles podem dizer, mas a equipa é que não teve. Pronto, a equipa não teve. Tivemos que fazer alguma coisa, tivemos que nos tornar mais pressionantes. E eu analisei e achei que com os jogadores que pressionassem mais, que a equipa ia melhorar e, na minha opinião, melhorou mesmo. O Corinthians viajou ontem para o Rio de Janeiro, já está no Rio, inclusive, do lado do Flamengo. O Dorival Júnior conta e com o apoio da torcida que deve lotar o Maraca. Dorival Júnior comandou a última atividade com o grupo completo, visando ao jogo desta quarta contra o Corinthians no Maracanã. O time está definido com uma mudança em relação à ida 0x0 em São Paulo. Vidal no lugar de João Gomes. A minha frase seria essa, que faça a diferença como nós fizemos, em especial naquela partida com o Atlético Mineiro e nas demais que nós jogamos lá dentro. Eu acho que o torcedor, ele impressiona quando ele participa da forma como tem acontecido. Nós não queremos nada diferente daquilo que nós vimos na grande maioria dos nossos jogos, principalmente dos jogos das Copas, onde foi muito interessante tudo, todo o movimento, toda a participação, a ativação do nosso torcedor, a maneira como eles carregaram o nosso time. Eu acho que aquilo demonstra a paixão que existe, a sintonia, a harmonia. E eu não tenho dúvidas que nós faremos um grande jogo para poder retribuir a toda essa confiança. Amanhã, tudo sobre esse jogão que acontece logo mais à noite. Tchau! Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade.